O INSS adiou a data de reabertura das agências para atendimento presencial. Ao vivo do Rio de Janeiro, Flávia Grossi tem os detalhes. Bom dia, Flávia. Oi, Renata. Bom dia para você e para todos. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a reabertura das agências do INSS para atendimento presencial será a partir do dia 14 de setembro. Essa data já foi adiada sete vezes por medidas de segurança contra um novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março, o atendimento está sendo feito de forma remota e esse atendimento à distância vai continuar mesmo após a reabertura das agências. A gente lembra que entre os benefícios pagos pelo INSS estão auxílio-doença e aposentadorias. O Instituto tem mais de 34 milhões de beneficiários em todo o país e essa reabertura pode ajudar a reduzir a fila de pedidos acumulados. Renata.